Olá, queridos pais, queridos alunos da Escola Adventista de Tubarão. Estou passando aqui para fazer um convite para você muito especial. Olha, dia 25 de setembro, nós estamos no mês da pátria. Olha só aqui do meu lado, a minha bandeira do Brasil. Eu sou muito patriota, eu amo o meu país. Foi aqui que Deus permitiu que eu nascesse, vivesse e pudesse em comunidade, sociedade, ali tornar o mundo um pouquinho melhor. Meus queridos, esse convite para o nosso Keep Fight 2020. O que é o Keep Fight? Algumas pessoas devem estar se perguntando assim, explica para nós aí, professor, não sei inglês. Vou dizer para você, nem eu sei muito, viu? Mas Keep Fight, a tradução em português, fica mantendo a fé. Como nós mantermos a fé? Como nós sermos perseverantes, otimistas? E como nós temos respostas para tantos problemas e dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia? Olha, eu não tenho essas respostas, mas eu sei quem tem essas respostas. Está aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. Serão momentos especiais de estudos da palavra, temas bem relevantes para o nosso dia a dia. Amor, fé, perseverança, vida, sociedade, namoro, casamento, relacionamento, família. Como nós sermos felizes em meio a um contexto de um mundo, muitas vezes, pessimista, que tenta colocar as pessoas para baixo, tenta tirar a fé das pessoas. Então, o nosso Keep Fight, mantendo a fé 2020, vai vir aí para trazer aquele up, dar aquela alegria, aquela motivação em cada um de nós. Meu convite, querido, olha, é que você faça a tua inscrição aqui abaixo. Tem um formular aí do Google Forms. Abre ele, preenche as informações importantes, que nós separamos ali algumas apostilas. E essas apostilas você vai poder levar para a sua casa e você vai poder acompanhar a partir do dia 25. Nós teremos ali nas sextas-feiras, né? Esses encontros especiais ali, o Keep Fight. Então, você pode convidar o vô, a avó, vamos dizer, a família, né? Quem quiser da família participar ali, é feito o convite para cada um de vocês, tá, meus queridos? Então, eu preciso que você faça a tua inscrição, coloca ali nome, telefone, contato aí, para que a gente possa separar a sua apostila e para que você possa participar no dia também, receber ali o link da participação. O meu desejo aqui é que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um dos nossos familiares, dos nossos alunos. Nós estamos morrendo de saudade aqui da escola. Olha, você não sabe a dificuldade que é você abrir a porta de uma sala e você lembrar onde era o lugarzinho de cada um deles ali. Mas olha, uma coisa eu sei. Um dia, um dia, nós não teremos mais a separação, nós não teremos mais a morte, nós não teremos mais a dor, nós não teremos mais a distância, que muitas vezes nos causa a saudade das pessoas que nós tantos amamos. E aqui nessa escola, nós amamos os nossos alunos. E amamos você também, querido familiar aqui da comunidade Adventista. Então, nosso objetivo através desse Keep Fight 2020 é poder dar ali um amparo, um abraço, um afago, mantendo a fé dos nossos queridos pais e familiares dos nossos alunos. Então, faça sua inscrição. Eu espero você lá no dia 25, tá? Mas antes disso, eu quero estar em contato com cada um de vocês. Então, corre lá, mantenha ali os seus dados, coloque seus dados, suas informações ali e não perca, nós temos algumas vagas, viu? Para participar e outra é gratuito. Você não paga nada, é free, 0800, como alguns dizem aí, tá? Então, você só precisa se inscrever para que a gente possa produzir as apostilas em número correto, para não sobrar, tá? Então, corre lá. Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri